Eu vou descer mais Nossa, o pessoal que eu volto tava falando que rápido ele não tava nesse lugar Ele tá pronto Ai, que mudado O Gadget 42 vão aparecer Um minuto já Até um minuto já Eu só tenho uma corrida por favor Não, não se sabe Eu se vejo rapidinho Um minuto já 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 Agora eu vou pegar esses caras e não vou deixar mais rir. É, acho que a gente pensa que tira o dinheiro, né? Pra guardar, né? Esse é o leque, tira. Tá.